E aí galera, aqui é Hauzile e Ademir continuando o Borderlands 2 Co-op, projeito a última missão do jogo, tá todo mundo invadindo pra te arrancar a cabeça do Jack. Pelo jeito, Rob. Pelo jeito. Ah, sei lá, nunca zerei o jogo, né, cara? Ah, Roda, eu acho que não precisa zerar pra ver se você dá conta que é, né, cara? Ah, cara, essa torre, meu. Vem aqui, que é, hein, cara? Só Jesus pra passar isso aqui, assim, cara. Ah, e o Brick mata os bichos, cara. Pô, Brick, vai te catar. Sai da minha frente, aqui. Matou mais um, cara. Ah, eu vou cair de novo, cara. Cara, tem que ter alguma coisa pra fazer. Tentar chegar lá embaixo pra ver se não tem nada aqui embaixo que a gente não passa, né? Cheguei aqui embaixo e não tem nada que se passa, né? Tentar chegar lá embaixo pra ver se não tem nada aqui embaixo que a gente não passa, né, cara? Acho que é o simples fato de a gente avançar o Brick, etc. Vão fazer alguma coisa. Tentar chegar lá embaixo pra ver se não tem nada aqui embaixo que a gente não tem nada aqui embaixo que a gente não tem nada aqui embaixo. Ar seulement o husi, ou o bricket de ca plywood e não tem nada aqui embaixo que a gente 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 não quer ver se vocês nãoem toierno. H tense que vocêけて agora pra ver se eu vou al proofjam com бабnjun. O Mordecai está tentando abrir a porta ainda. Tenta chegar aqui, pelo amor de Deus, só para ver se não... Obrigado. É que nem aquela parte de a gente subindo a avenida sendo bombardeada. Era só passar correndo, ó. Boom, baby! O caminho está claro! Caramba, sim! Vamos lá! Caramba! Estão me acelerando, Brick! Ah, apenas me deixe! Continue indo! Que diabos! Eu tenho alguma coisa! Eu não sei. Não, Brick! Não! Encontrando para o Barge. Começando o bombardeo lunar. Caramba! Eles têm um encontro em nós! em que não esteja, não. Não tem um enroquecimento! Não tem um enroquecimento que ela tem. Não tem algo legal. A gente está louco. Uma ilusão que você se foda. O que você está lá? Vamos lá. Vai! Vamos lá. E se eu fosse tu correr rápido tu tá nascendo um monte de bicho no caminho Eu acabo Eu vou controlar a minha própria força Ai... Um Constructor na frente E cara... Ah caí Maldito Constructor Badass Constructor na frente Você caiu também né Eu acho que a gente vai voltar lá atrás E se puder me levantar aqui Valeu As minhas olhos te decembran Uma ilusión que te amarrar Eu vou para a morte Eu vou fazer a morte Adorando Vámonos 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 Continua a agarrar Você tem minha força. Você está indo. Você está indo. Eu vou, Mississi. 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 Um gosso contra o combate. Preparando para atingir. Eu vou, Mississi. 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 Volta pra trás, Mississi. 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 Missississi. Onde está sendo, Mississi? Ah, já tô ficando sem grana. Caramba, cara, grana que eu gastei ressuscitando, bicho. Cara, morre, você volta lá atrás, antes do portão. Tô num lugar que até agora não tem nada conseguindo me acertar. Vou ficar aqui atirando nele até. Ah, eu achei um save point que a gente não passou do lado ali, daí agora o cara já passa mais a metade do caminho ali, ó. Não pula aí, Raul. Também aí não, Raul. Muito longe, Raul. Seus olhos teus olhos teus olhos abrem. Não pula aí, não pula aí, não pula aí, não pula aí. Ah não naaa... O que você tem que fazer? Ah... Apenas... Os senhores estão me afetando. O que você tem? O que você tem? O que você tem que fazer? Os senhores estão me afetando. Não, não, não. Eu não vou fazer isso. Né, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ah, olha cara, o bicho não morre, meu. Minha arma deve ser muito fracassada, cara. Até agora tá atirando nele e não ter matado ainda. Tem um consertadorzinho ali. Eu já vi que tu tá atirando com a arma de aço que apareceu. Se eu tô pra sniper, né? Minha sniper é de aço. Sim. Eu vejo a fumacinha verde, né? No olho dele ali. Pronto! Sim. Finalmente, deu. Oh meu Deus, meu Deus! Jogos do meu inimigo, 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 Achei que diabo esse bicho não morreu não. Tá, corre! Vamo entrar na porta, vamo entrar na porta. Eu segui correndo, fui pra frente. Ah, tem isso aqui, ó. Aperta o botão! É, eu apertei o botão. Se quiser pega tudo... Minha armadura. Não se panique. Eu fico pensando em tipo alguma espécie de robozão gigante. Tipo um Megazord. Megazord. Cala a boca, Jack. Cala a boca, Jackson. Mara que a gente passe pra uma loja de munição, né, cara, antes de chegar lá. É... É pra cá, Demi. Ah, pelo visto a gente tem que passar por... Olha lá a Lilith, ó. Olha aqui. Com uns pedaços da chave na volta dela, com asinhas roxas. Tô tentando matar ela e não consigo. Aquela coisa, né, cara. Tem que matar pelo bem do mundo, né. Tipo... Não queria, mas pelo bem do mundo, né. Tem que... Não tem música, cara. Eu não gosto dessas partes que não tem música. Mas tem música significa que é coisa séria. É, é o princípio... É o princípio do fim, né, cara. É tipo... All players must be ready to start. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Que isso, Demi? Olha, olha, olha. Onde é que eu tô? Eu tô vendo. Não vai cair na lava, hein. Vai saber onde você vai voltar. Vamo lá. 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 Tem um fast travel pra cá. Não sei se viu. Ah, mas não tá funcionando. Tá amarelo. Provavelmente vai funcionar depois que a gente matar o boss. Vamo lá ou não vai morri. Vamo lá. Essa estava funcionando, ja, mas não vai morrer não. Não vai morrua. Vamo lá. Ah, acho que pronto, vamo. Bah, Raul, 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 tu trouxe o bagulete por na cabeça? Capacete? É. Eu tô sempre ali, ó. Não dá, não dá, Raul, não dá, vou ter que ir embora. Fala, Raul, mano. Tá, Demi, vamo ficar... Sei lá, mas é que... Eu ia falar, vamo ficar por aqui e você grava, porque não tem muito tempo sobrando pra eu gravar, entendeu? Então tá. Ah, antes de entrar então. É, antes de dar de cara com o boss. Então bora lá, é isso aí galera. Então tá, povão. Próxima, pelo jeito, é a batalha final. Fiquem gostei. É isso aí, falou. Falou, povo. Tchau, tchau, tchau.